A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. Se prepare torcedor, o momento que todos esperavam está chegando, o Bavi, a fonte nova vai ficar pequena para receber o tricolor baiano e toda a sua torcida. Mas o maior campeão da competição quer mostrar quem é que manda no estado. Nesse sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Bahia e Vitória, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A Copa do Nordeste de 2020.